Música Eu vou buscar Já pensei em falar com o pai dela Será que eu posso frequentar a casa dela? E se ele não me aceitar Hoje o papo reto eu vou mandar Sou apaixonado na sua filha Se liga, pense acredite em mim Não quero oração e sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Ela nasceu pra mim Sou apaixonado na sua filha Se liga, pense acredite em mim Não quero oração e sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Vamos lá, show! Ela é princesinha da mãe dela Tudo isso pega quando aparece o pai dela Mesmo assim não vou me assustar Meu relacionamento eu vou buscar Eu já pensei em falar com o pai dela Será que eu posso frequentar a casa dela? E se ele não me aceitar Hoje o papo reto eu vou mandar Mesmo assim você não me aceitar Mesmo assim você não aceitar O meu sentimento eu vou provar Eu amo a sua filha Ela é minha pequena Minha joia rara Sou apaixonado na sua filha Se liga, pense acredite em mim Não quero oração e sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Sou apaixonado na sua filha Se liga, pense acredite em mim Não quero oração e sou um garoto de família Sua filha é muito linda Ela nasceu pra mim Ela nasceu pra mim Sou apaixonado na sua filha Se liga, pense acredite em mim Não quero oração e sou um garoto de família Sua filha é muito linda Por gentileza, todo mundo balançando a mão no deverê Vamos fechar com um salve de ouro, Brasília Bonito! Eu era a princesinha da manhã Boa noite,INS eu R 감사합니다! Boa noite,So AiChi A viol İri ? Boa noite, civil e frete o gaan Falora Boa noite, senora Boa noite, especial Boa noite,hana Boa noite, Barcelona Sta Boa noite, Europa Boa noite, se careful Boa noite,� missions Boa noite,ação agree Boa noite,rada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau